O Hospital de Cubatão, através do setor de qualidade, promoveu uma tarde de capacitação para seus funcionários. Com o tema Impacto de Evento Adverso, a palestra teve como foco a segurança do paciente. A iniciativa da palestra é para mostrar a importância de um evento adverso quando acontece. Os impactos que eles trazem, não só para os profissionais que estão na linha de frente, as quais vivenciam a perda, vivenciam o trauma, e também para os pacientes, para os acompanhantes, para os familiares. A dor da perda é muito importante, então a gente precisa aprender a valorizar a vida. E a segurança do paciente vem mediante isso, trazendo segurança para quem a gente precisa cuidar e para quem nos confia a vida. Afinal, o evento é adverso, mas ele é evitável. Para o diretor-presidente da Sociedade Brasileira Caminho de Damasco, este evento contribuiu com a qualificação dos funcionários para um melhor atendimento ao público. Estamos aqui no Hospital Municipal de Cubatão, onde teremos hoje a apresentação do tema eventos adversos, que será tratado pelo engenheiro Francisco, que é um experto no assunto, e irá trazer os seus conhecimentos para melhor qualificar a nossa equipe, que está sempre em processo de formação permanente, e isso tudo visando, em última instância, um melhor atendimento da população e uma melhor qualificação dos nossos profissionais. Estamos muito atentos às necessidades de qualificar cada vez mais um bom atendimento e entregar ao público uma recepção, um acolhimento que eles merecem, com carinho, com atenção. E esse é um tema que é muito importante na área da saúde e que estamos agora agregando aí no nosso currículo dos nossos profissionais aqui. Agradeço a colaboração do engenheiro Francisco, o doutor Newton, que é o médico responsável por ter promovido este evento, e como estamos vendo aqui, está tendo uma grande acolhida por parte de todos, é um tema de muito interesse, e desde logo agradeço a colaboração de todos. Muito obrigado. A palestra foi ministrada pelo engenheiro Francisco, junto com a sua esposa, Sandra, que após a perda da sua filha, Júlia, visitam instituições de saúde, a fim de conscientizar a escuta ativa dos pacientes. Somos pais da Júlia Lima, que teve um evento adverso, catastrófico, no Hospital Orbita Einstein. E nós estamos aqui, a gente faz palestras pelo Brasil inteiro, já fizemos essa aqui, a 76ª palestra, a respeito da importância que os profissionais da saúde ouçam o paciente e ouçam os familiares no tratamento. Que os profissionais da saúde ouçam uma segunda opinião, não se achem donos da verdade. É uma honra estar aqui com o batão e obrigado. A gente morre, em consequência do evento adverso para as costas, um em cada 300 pacientes. Ou seja, um avião é 33 mil vezes mais seguro do que ser internado. Nossa apresentação consiste na visão do paciente e pais que ficaram ao lado da Júlia todo o tempo que se querem internados na instituição. Depois de reuniões com a instituição, reuniões com médicos fora da instituição, reuniões com outras instituições e reuniões com advogados. Um momento muito importante para nós, que é trazer um tema tão relevante para uma mesa de debate, que são os impactos que esses eventos adversos causam na vida do paciente. Isso vem muito de encontro ao atendimento humanizado, que é algo que a gente defende tanto, que a gente luta tanto para que seja implantado no nosso município. E que saia da teoria, que seja implantado de fato na prática. Fico muito feliz aqui de ouvir a Sociedade Beneficente Caminhos de Damasco firmando este compromisso de escutar mais, de escutar o paciente, escutar também o familiar, o acompanhante e trazer para perto as dores de quem está aqui internado. Isso lá na ponta faz toda a diferença. Quem vai ganhar é o munícipe, que é usuário do sistema SUS aqui no nosso município. E por isso eu fico muito feliz de fazer parte desse momento e firmar aqui mais uma vez o compromisso de fiscalizar, de cobrar, para que de fato os eventos adversos eles comecem a ser evitados com afinco dentro da nossa cidade. que é a morte, que é a morte, que é a morte, que é a morte. que é a morte, 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 que é a morte. que é a morte, 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 que é a morte. Obrigado.